Aula do espirito, beleza. Não tanta beleza, sem beleza, sem beleza. Vamos por partes. Santos perdeu, já tem pós-jogo lá no Vem Pro Peixão. Pode ir lá assistir, que a desgraça é garantida, tá certo? Deixa eu arrumar minha luz aqui, que eu esqueci de arrumar. É esse ano o Santos ou não? Ah, não, não sei. Sei lá, não é. Não é, tem que ser torcedor, tem que acreditar até o final, né, Rafa? É o jeito. Tem que acreditar mesmo o Santos sendo um cocô, ela perdeu de menos que o Cortinas. É, o Cortinas. Quem que perdeu de dois, Eduardo? Até para rir eu estou triste. Cori! Meu Deus, mas vamos falar do Santos primeiro, né, meu? Primeiro do Santos. Bom, já fiz o pós-jogo lá no Vem Pro Peixão, então você vai lá, se inscreve e assista. E depois vai lá no Crack e Pepe, que vai ter o pós-jogo lá também. Sei lá, viu? Bom, o Santos foi até a Argentina enfrentar o Banfield. O Banfield? Lembrando pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, lembrando que na Copa Sul-Americana só o primeiro colocado de cada grupo passa. Beleza. Aí, meu irmão, tudo bem que a gente entende, né? O Bustos botou um time, tentou botar um time mais cascudo, para segurar mais jogo e tal. Mas o cara me tira o Lucas Pires, que era o melhor do time, e me mete o Felipe Jonathan de volta. Meteu o Felipe Jonathan, né, meu? Puta merda. É aquele trambouro na subida, né, meu? Uma carreta na subida. Meu Deus, é muito lerdo, cara. É impressionante. É impressionante. Mas se o moleque não estava indo bem, meu? Estava. Pois é, era o melhor do time. Aí ele bota. Beleza, ó. Olha a minha lógica. Eu até comentei lá. Ricardo Goulart é bom de cabeça, não é? É. Ele estava de nove hoje. Aí, pô, se tem o Lucas Pires, que tem um cruzamento bom, a melhor qualidade dele é o cruzamento, para que você mete o Felipe Jonathan para jogar, sendo que o Felipe Jonathan cruza errado? Puta merda, velho. Não acerta o cruzamento. Está treinando há 20 dias. Não conseguiu deduzir isso nos treinos. Falaram que o Felipe Jonathan estava um leão no treino. Deve ser só no treino mesmo, porque no jogo, meu irmão. Olha, não tem altitude. Será que eles não botam esses caras para jogar, tipo, agora, comecinha, assim, para ver se vende, meu? Olha, só é a única coisa possível. É lógico que eu falei, né? O foco do Santos é jogar o Campeonato Brasileiro. O que vier dos outros é lucro aí, se sair da Sul-Americana ou tal. Pode até usar como teste. Mas, assim, para focar no Campeonato Brasileiro, que é a extrema importância, é o Campeonato Brasileiro. O Calil da Transamérica falou que o Felipe Jonathan ia ser o novo Léo, Eduardo. Ah, é. Pois é. Pois é. Está mais para o Lucas Pires ser o novo Kleber do que o Felipe Jonathan ser o novo Léo. O Felipe está mais para ser o novo Márcio Careca. Que olha só. Mas eu vou dizer de novo. É impressionante, cara. Quem chama a responsabilidade é moleque que subiu da base. Foi o Lucas Barbosa, foi o Juan quando entrou, os moleques da Copa São Paulo. Eles foram os melhores do time, velho. Foram os melhores do time. Eu estava ouvindo na rádio, falou que o Michael estava fazendo uma partida horrorosa. Muito mal. Foi muito mal. Ele foi dar uma recuada lá de cabeça para o João Paulo. É que o João Paulo é um baita do goleiro, porque o cara ia fazer um golaço, mano. E depois... Na rádio eu estava escutando que o João Paulo tinha feito umas três defesas difíceis ali. Não. Ele fez uma defesaça, que foi essa do Michael. E depois ele tomou o gol. O Banfield não fez. Nossa, que jogo. O Banfield buscou atacar, porque estava jogando em casa e tudo. Mas assim, não é nossa. É um time muito fraco também, tá? O cara que fez o gol do Banfield é bom jogador. O Urzi fez um golaço mesmo. Mas não é um time muito forte, não. O Santos foi muito mal. Muito mal. O Santos melhorou no segundo tempo. Quando entrou o Juan, ele soltou lá o Lucas Barbosa. E o Goulart começaram a se movimentar melhor. Porque ele entrou com dois pontas. E o Goulart de falso nove. Só que o Lucas Barbosa até fecha. O Lucas Braga, eu não sei o que ele raciocina. Ele não volta para marcar. Pesado. E ainda o cara vai para o ataque. Bom, ele está jogando com dois pontas para afunilar, né? É a estratégia que você está vendo na Europa. Não, o Lucas Braga cata a bola, vai para a linha de fundo e faz igual ao Clayson. Cruza errado. Pô, meu irmão. É o Clayson brasileiro, cara. Não dá. Já falei que é um cara voluntarioso e tal, mas assim... Você queria o Clayson no Santos? Não. Ser voluntarioso é obrigação de todos os jogadores. Jogador que convém se esforçar é obrigação. É, os caras falam como se fosse um... Nossa, que legal. Ele ter raça. Não, ele tem raça. Ele tem vontade. Gente, você está jogando futebol em um grande clube do Brasil. É o mínimo. Todo jogador tem que ter. Para a raça, bota nós lá. Eu vou correr para caramba. Eu vou matar de correr, mas você... Eu vou fazer merda, mas eu vou ser ruim. Vou ter raça. É isso. Cara, se contratar com um jogador que tem vontade, não basta. É muito pouco para time da grandeza do Santos. E o jogador tem que ter gana também, cara. Um atacante que não chuta para o gol me incomoda demais. Demais. Não dá um chute para o gol. Não tenta fazer uma jogada aguda para chutar para o gol. Todas as vezes ele tenta fazer jogada de linha de fundo e cruzar errado de esquerda. Pô, um ponto a direita, um ponto a esquerda, que faz o ponto inverso e vai para a linha de fundo e cruzar errado de esquerda, vai jogar na ponta de direita, pô. Já que você joga de direita. Não faz sentido. Mas olha, ainda há um resquício falar. Bom, vai que ele faz que nem o Wesley, né? Sai da ponta e vira um segundo volante ali de qualidade. Estou torcendo para isso, porque atacante não dá. Não dá, mas vai ver o pós-jogo completo lá no Bem para o Peixão. Agora a gente vai comentar a parcialidade. Estreias e Libertadores, né? Porque Corinthians foi até a Bolívia em La Paz e já começou logo no início do jogo o idiota, o imbecil do João Pedro, que só veio para o Corinthians. A culpa não é do João Pedro, a culpa é de quem colocou esse moleque lá, porque ele veio lá na compra casada do Roger Guedes, daquele pitombeira lá. Agora, também é a culpa do Victor Pereira que bota o cara para jogar, porque o cara não tem a mínima condição de jogar na Ponte Preta que foi rebaixada esse ano aqui, meu irmão. O Fagner está machucado? Tá, o Fagner machucou, tanto que contrataram o Rafael Ramos, um lateral direito português que eu nunca vi jogar na vida. Mas volta Michel Macedo, é melhor Michel Macedo que o João Pedro? Mas nos... não, bem melhor. Os números do Rafael Ramos lá não me deixou muito feliz não, viu? Mas já que o Victor Pereira conhece... Mas o Corinthians, mais uma vez, um jogo modorrento, parece aquele caminhão subir na ladeira, não tem força, não tem força para agredir o adversário, é tristeza total. Seria o Corinthians e o Felipe Jonathan como um clube de futebol? Sim, eu acho que o Corinthians é o Felipe Jonathan brasileiro. Cara, ó, de verdade, a gente entende que jogar na altitude é difícil. É, é, é. Geralmente é um jogo cansado, mas eu assisti o jogo do Corinthians. Inclusive, estava acabando aqui, estava nos últimos minutos. Não. O Corinthians não fez absolutamente nada. Porque assim... Não, o goleiro do Always Ready? É. Ô Eduardo, se esse time do Always Ready vem aqui no Bruno Daniel, toma o pau do Santo André, meu irmão. O Always Ready perdeu para o Atibaia num jogo treino aqui no Brasil. 3 a 0. Para o Atibaia. O time é horroroso. O Atibaia não tem divisão no estado. No primeiro tempo, o Corinthians ainda tentou alguma coisa, teve ali algumas jogadas do Willian com o Renato Augusto. O Renato Augusto deu aquele chute do Renato Augusto, mas infelizmente passou pelo lado atrás. Mas foi a única chance de perigo do Corinthians, porque o goleiro dos caras não sujou o uniforme, gente. Não trabalhou. É vergonhoso, não dá. É, o Corinthians não fez nada e assim. Beleza. Quero saber o que o Sormani vai falar amanhã para elogiar o Vitor Pereira em decorrência ao Evel Ferreira, que já fez isso, né? Mas ó, de verdade, aí faltou um pouquinho de leitura de jogo do próprio técnico, cara. Assim, vai para La Paz. Você sabe, você pode até achar o... Olha, quase gol do Sporting Cristal. O Flamengo está ganhando de 1 a 0. Bom, você vai para La Paz. Você sabe que... É um jogo físico, né? É um jogo físico. Você bota o Fábio Santos na lateral esquerda, mano. Tem o Pintão lá? Põe Pintão para jogar. Pintão novinho. Eu estava jogando mesmo, é um cocô, é. Mas nessa situação, acho que vale muito mais quem tem perna para aguentar o jogo do que a experiência. É jogo para Maicon, não para Paulinho. É jogo para quem tem mais físico, quem aguenta correr mais tempo. O Paulinho já tem que pegar banco, que não dá, gente. O Paulinho é o Felipe Jonathan do meio campo. Está gordo. Um milhão e meio por mês, hein, meu parceiro. Não aguenta andar, cara. Não aguenta. A Taunza já acertou a dívida de pagar aí ou ainda não? Sei lá da Taunza, meu. Vai escrever nota... Quero que você exprô da Taunza, meu. Pois é. O Paulinho já, para mim, tem que ser banco. O Juliano pode jogar no lugar dele. O Michael também acredito que vai ser titular ali. Sim, o Michael também vai ser titular. Enquanto o Fagner não volta, mete o Duqueiroz de lateral direito, meu. Não tem muito segredo. É verdade. Até quem chegou a jogar de lateral direito também? Duqueiroz jogou. O João Vitor joga. Não, mas teve outro que chegou a jogar de lateral. Foi o Mantua que jogou alguns jogos de lateral? Não. É o João Vitor e o Duqueiroz. Tá. Eu acho que eu confundi que o Mantua tinha jogado de lateral algumas vezes. Não. Mas enfim, para esse tipo de jogo, você busca mais quem tem mais resistência, cara. E outra, o Corinthians, a postura de começo aí, o Vitor Pereira foi bem infantil. Ele botou o time para ficar marcando alto lá, correndo que nem doido. Mas, mas, irmão, você está em La Paz, meu parceiro. La Paz é doida. Mas, Eduardo, se não toma aquele gol idiota também do João Pedro, ia ser um jogo bem tranquilinho de controlar, viu? O gol do Riquelme, de pênalti. Gente, o pênalti que o João Pedro fez, pelo amor de Deus, é para falar assim, ó. Olha, nunca mais você vai jogar aqui, meu irmão. Vá para a puta que te pariu, meu. Gol do Riquelme, com a roupa parecida com o River Plate. O Riquelme cagueca, meu. Riquelme cagueca, a roupa parecida com o River Plate. Mas aí, o Vitor Pereira fez as substituições lá no intervalo. Fala, agora vamos tentar o empate. Não deu um minuto do segundo tempo, tomou-lhe o gol. Aí também... E o segundo tempo, o Corinthians foi muito pior do que o primeiro. Foi pior do que o primeiro. O primeiro ainda criou alguma coisa. O segundo, o Corinthians não fez nada. Entrou o Roger Guedes. Não fez nada. O Gil saiu. A zaga mediria o Raul Gustavo junto com o João Vitor também, cara. Não, mas ele quer pôr o Raul Gustavo, mas o Raul Gustavo deu o Xabu lá, não pôde viajar. Ah, então tá. Beleza. Mas ele quer pôr o Gil. No segundo gol, o Gil deu uma ramelada ali, eu acho. Mas assim, ó. Ou o Robson, né? Então contratou o Robson Bambu para jogar? Ele é novo. Também. É, ele é novo. Então assim, eu acho que esse time foi muito mais calado. Entendo a derrota. Perdendo em La Paz é normal, tá? Mas assim, é a postura. O jeito que joga. O Corinthians jogou bem só contra a Ponte Preta, meu irmão. O Corinthians toma gol, você não vê expectativa nenhuma de conseguir fazer outro. Então assim, foi com o Jô para o centroavante, deixou o Roger Guedes no banco. Então cara, assim, escalou o time muito mal. Um time envelhecido. E a gente já criticou aqui várias vezes. E outra, é um time envelhecido. E o técnico que foi contratado, a característica dele de jogo é jogar em cima do adversário. pressionando o tempo inteiro. Então ele precisa de um time com muito trabalho físico. Mas ele agora, ele tem peças, né? Porque se ele mete ali, ó. A zaga ali, da hora que voltar o Fagner, fica normal. Só tem que arrumar a sua lateral esquerda, que é uma bosta, né? Que não tem nenhum nem outro. Mas depois vai entrar ali o Michael de 5. Já dá uma segurada. Bom, se ele meter Renata Augusto e Juliano... Juliano é bodybuilder, Juliano aguenta correr bem. Juliano aguenta, Juliano aguenta. Aí tem Mosquito, tem o Watson, que tá bem. O William, o Roger Guedes, que é novo. Dá pra mesclar bem. É que ficar segurando o Paulinho ali por ser o Paulinho, às vezes vai dar merda, meu. Então dá pra ele mesclar sim. Dá pra deixar o time jovem. O Paulinho precisa querer jogar também, né? Não, então bota no banco. Tem que querer jogar também. Porque assim, jogou bem dois, três jogos desde que voltou. Então é muito pouco. O Paulinho? É. Hora que ele voltou... Mas então, bota pra pegar no segundo tempo, entrando, pegar no time adversário mais cansado. É, então assim, porque é um cara que sempre foi muito em posição física. Se ele tira a principal característica do cara, vai oferecer o quê pra você? E o Paulinho tá muito limitado a só ficar lá como opção de fazer o gol na hora da... Porque armar a jogada mesmo, marcação, nada. Nada. Não arma. Só tá limitado a fazer a finalização ali. Ser o cara que bota a bola pra dentro. É pouco pro que o Paulinho representa, inclusive. Não, é muito pouco. Mas, agora o Flamengo está vencendo o Sporting Cristal lá no Peru. O jogo quase foi adiado, tá atrasado. Tá, falta 20 minutos pra acabar o jogo. Tá um a zero. Meu Boca Juniors perdeu também no grupo do Corinthians. Perdeu pro Deportivo Cali na Colômbia, dois a zero. É, o Boca já não é aquele Boca... Não, é igual o Corinthians. Já não é um Corinthians que já teve melhores, né? Não, mas o Corinthians Libertadores foi só aquele ano também, né, Pepe? Então, nesse momento aqui, o grupo do Corinthians, grupo E, Temos Deportivo Cali e Always Red em primeiro com 3 pontos, 2 com saldo de gol 2. Ah, tem uma reclamação também do Teófilo José. Teófilo José, é Always Red. Não é Always Red. Porque não é sempre vermelho. É sempre pronto. Always Red. Always Red. 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 É o Red rústico, meu. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu vi na Comembol TV. Pois é. Enfim. O Corinthians é 70% de posse de bola, Eduardo. Não, não fez nada. Nada, nada. Não fez nada. O Corinthians não fez nada. Não criou nada. Muito pouco. O Renato Augusto jogou sozinho. O William deu uma ajudinha. Só. O William faz só cisca também, Eduardo. Não é nada objetivo. Não cria nada, se for ver mesmo também. O William, desde que chegou, não fez nenhum jogo espetacular, não. Não. Ele é bom. Ele é bom. Ele vai pra cima. Ele consegue fazer os dribles dele. É rápido, mas... Precisa finalizar. Até então, nada de... Tá devendo também, fio. Ele, Roger Guedes, já começou a dever. Ah, mas o Roger Guedes eu até entendo que oscile, mas assim, a responsabilidade... Assim, oscile é normal, né? Mas assim, o William, o Renato Augusto, esses caras tem que chamar responsabilidade. Mais do que o Roger Guedes ainda pelo... Não, o Renato Augusto, ele chama jogo, ele pega a bola. Chama, ele não foge de jogo. Não, ele fica puto, ele volta pra buscar a bola. Agora, o Paulinho, nada. O Renato Augusto, o negócio é assim. O Renato Augusto, ele pode até jogar mal, mas ele não foge do jogo. Não, não. Ele tá sempre presente, se apresenta pra todas as jogadas. Exatamente. E isso é importante, esse tipo de jogador. O Juliano tem essa mesma característica. Precisa chutar mais, precisa finalizar mais. O Juliano entrou no segundo tempo. Eu acho que o Juliano tem que pegar o lugar do Paulinho, sim. Não tem como ficar no... E outra, o Juliano é mais ofensivo, né? Ele é um meia de mais criação do que o Paulinho. Não, é porque o Paulinho... É que o Paulinho tá fazendo nada, nada. Não ajuda na marcação, não ajuda na... Construção. Construção, não ajuda em nada. É, tá nulo, é um jogador a menos. O Jô também... Os caras tão falando, antes do Jô, tá magrinho o Jô, hein? Será que eu tô com um sentimento de 2017? É, tá sim. Vai nessa. Bom, é isso. Quero saber sua opinião aí, diz aí nos comentários. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Se a gente não faz vídeo do nosso time tomando taco, quando perde, não faz vídeo, hein? Sempre faz, hein? Amanhã vai ter o pós de Real Madrid-Chelsea, que vai ser um baita jogo, hein? Comenta aí sua opinião. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no queijo, até logo e tchau.